A aldeia de Contins, no Conselho de Mirandela, realizou pela primeira vez um passeio de motas todo o terreno. O evento contou com cerca de 200 participantes. Tanto importância para o município este tipo de iniciativas, porque traz pessoas aqui ao nosso território. Temos aqui mais de 200 participantes, muitos deles vêm de Espanha, aqui dos nossos irmãos e nossos vizinhos, e naturalmente que há de voltar. Dada a nossa forma de perceber, de mulher, dada a paisagem que vão encontrar, toda esta bonita organização, e muita organização muito profissional. Tendo a conta que é a primeira vez, estamos bem organizados, estamos bem sinalizados, vai passar por vários pontos do nosso Conselho, por várias freguesias, portanto há aqui uma importância da promoção turística e também paralelamente económica, naturalmente. O presidente da Junta de Freguesia de Contins mostra-se agradado com o dinamismo que a iniciativa trouxe à aldeia. De facto é um evento de receber gratificante. Foi uma ideia da associação que nós acolhemos com todo o gosto e é muito gratificante aqui para a aldeia. Como é que é ter aqui tantos motares, receber aqui tanta gente? Normalmente se calhar nos dias de hoje nas aldeias não se verifica estas situações. Sim, de facto, as aldeias cada vez estão mais desertas e receber assim um evento é gratificante. Dar dinamismo à aldeia, as pessoas vêm ver, como temos aqui vários habitantes locais a ver, e traz algum ânimo à população. A organização do evento explica-nos como surgiu este passeio de motas e indicam alguns pontos por onde passam os motoqueiros. Este evento foi organizado através dos nossos amigos, participantes, que basicamente andamos todos os fins de semana. E tentámos concentrar o pessoal que partilha o mesmo gosto por nós em realizar isto aqui na nossa terra, que é a Mirandela. E está a ser uma boa adesão e espero que corra tudo bem. Qual é o número de participantes mais ou menos? Inscritos online tínhamos 150, mas há de ser cerca de 200 participantes. É também um passeio que é um bocadinho longo, só termina às 15 horas. Sim, sim, tem 80 quilómetros de percurso. Passa por que zonas mais ou menos aqui de Mirandela? Passa... Aldeia de Valmadeira. Aldeia de Valmadeira, passa aqui em Carvalhais, Aldeia de Valmadeira, passa na antiga lixeira de Mirandela, passa encostado ao rio Tua, vai à Ponte Europa, à ponte das comportas de Mirandela, desce, passa o Chopin, que é um monte que toda a gente conhece, e depois faz o itinerário, onde é que é o reforço, que é na aldeia de... Marmelos. Marmelos. Vem à Bronceda. Vem à Bronceda. A Bronceda, eixo. Eixo, a outra aldeia dos eixos. Miradetes. Passa o rio na ponte de Miradetes, que é a outra aldeia nossa, vem sempre encostado ao rio, direcção à aldeia de Xelas, Xelas vem em direcção à aldeia de Cuntins e termina o passeio. O primeiro passeio de motas em Cuntins reuniu cerca de 200 motares de várias nacionalidades, um percurso com muita aventura e adrenalina, tornando-se num dia diferente para a freguesia do nordeste de Trasmontâneo. Marmelos.